E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gonzaga, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, eu tô aqui trazendo uma partidinha de NURS que eu retirei de uma live, que eu joguei contra um amigo meu, que é o Little Hat. Ele tava contra as pessoas aí que jogam muito bem também, essa WF muito forte, que eu não vou citar os nomes aí, mas vocês vão ver no vídeo e eles tentam pensar em quem é. Bom, eu tava aqui com o Barbecue e Chili, que quando eu engancho alguém, eu vejo a aura dos outros sobreviventes por 4 segundos, que estão a mais de 40 metros do gancho, que eu enganchei o sobrevivente. Pavor Contagiante, um Fiction's Fight, quando eu derrubo alguém, quem está no meu Heart of Terror grita por 6 segundos. Pop Goes the Weasel, eu coloco alguém no gancho, eu posso chutar um gerador e ele vai regredir instantaneamente 25% do seu progresso total. E arruinar, que enquanto o meu Totem estiver ativo, geradores que não estiverem sendo feitos vão regredir a 200% da velocidade de regressão normal. Então, combado com o Fiction's Fight, dá pra fazer um Slugzill bem da hora, e é isso. A do Tavuzão do Kavanagh, que aumenta incrivelmente o alcance do teletransporte. E o Arfada Fresh, que aumenta a velocidade de recarga. Eu tava usando o Malfirenda de Alto Heavy, só que eles usaram o MacMillie e ganharam, e foi pro mapa deles. E é isso, vamos pra partida. Ah, velho, vamos ver o pior mapa pra mim, velho. Esse mapa é cheio de coisa no meio, velho. Meu Deus. Cancela esse mapa, velho. Esse meio aqui me fode, velho, de um jeito. Olha o tanto de Tchual que tem nessa merda, velho, de um gordinho, pra tirar minha visão. Ele voltou. Ele jogou bem. Quebrar esse aqui que eu tô cego mesmo, então, whatever. Nossa, ele pulou de volta, velho. Agora eu não imaginei isso. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. e aí e aí o que é isso? o que é isso? Não passou! Acho que vai dar tempo de levantar, hein? Não sei. Nossa, eu odeio esse mapa, velho. Ele levantou aqui. Vou brincar pra cá. Eu acho que quando eles vão correr. Uh, que quiete. Vou brincar pra cá. Vamos ver se ele vai passar de volta. Vamos ver. Vamos ver se ele vai passar. Eu parei de ouvir ele velho, que triste. Ok, só o Chase aqui me fodeu. Pois é Felipe. Ah essa árvore velho, era para ter atravessado esse aqui eu acho. Vou ter que tirar o Littal do jogo. O Ruinário agora tem um Pops. Eu não sabia que ele ia voltar aqui. Só que não atravessou, ok? Vou ver ele por essas frestinhas. Acho que ele vai lá por trás velho. Se eu não tirar o Littal do jogo agora eu perco esse jogo. Não sei se era redon isso aqui velho. Acho que ele tinha redon. Por isso que eu peguei o outro. Nossa, não carregou o Blink velho, agora que eu vi. Meu, trolei. Não, eu soltei velho. Caralho, não era para soltar velho. Vamos fazer o seguinte. Vamos campar até esse cara entrar no struggle velho. É isso. O maluco aqui tem que entrar no struggle velho. Não vou brincar agora. Valeu. Vai entrar no struggle de qualquer jeito. Pronto. É, não vai entrar no continua. Ah! humm, ele ficou preso aqui, eu pensei que ia chegar, velho o que? ó, o Geralt tinha que sair de linha aqui mesmo, velho agora que eu tô lendo o FAT quem quiser tryhardar isso aqui, mano eu tenho que campar esse cara, velho aí eu ganho ah não, vou outra hard não, velho fodeu-se isso aí que atiraram esse aqui tem tryhard, acho que ele vai vir pra cá e aí e aí e aí e aí e aí tá, eu tô sem pressão de mapa agora ó tem uma arma vem pra cá deve ter alguém pra cá na bala tem, valeu um desses dois morre e esse aqui então esse aqui morreu já foi no Little Hat matei dois, tá muito cedo voltou, matei e aí o truque da mãozinha, finge que eu vou pra dentro da cheque e volto matei alguém aqui ele já tá virando eu tenho que manter os geradores estão bem organizados aí se ele só ele fazer um do meio que susto da porra, velho meu cio doite, minha puta, velho nossa, ele não voltou, velho podia ter brincado agora ele voltou? não, não, não sigo reto ok mano esse hit tá me fudando, velho opa hatch safe tá na aberta aqui aproveitar aquele beleza 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 se der um pop naquele gerador ali atrás ainda vai ser muito bom, velho nossa nossa vou pegar mais uma kill, né, velho acho que esse aqui morre no gancho também ok um hit eu garanto aqui, velho porque ela tá na aberta, né, então bem difícil errar, velho tá na aberta continua reto, ok pro meio vem o OP nossa senhora, velho como que não atravessou isso, velho como que não atravessou isso, velho como que não atravessou isso, velho se eu não me engano, o Dwight não morre no gancho, velho eu acho eu tenho quase certeza que não ah, nem se eu acho ah, nem se morre, nem se morre e um v ah a um i qual vai se matar pra rest o desse mapa, velho esse meio é muito forte a e praquilo né pra servidor adora ah deve tá segurando pro outro procurar Vamos procurar a hatch também. E aí, rato. Tranquilo, velho. Mentira. Dá pra cá. E aí, e aí. E aí, rato. Valeu, mano. Valeu, valeu. A partida foi difícil aqui, velho. Foi fácil também não, velho. Eu vou riscar... Na verdade, eu vou fechar a hatch antes de riscar um desce, velho. Ah, eu vou riscar o desce. Foda-se, vai. Foda-se, vai. Foda-se, velho, velho. Aí, velho. Ah, ainda bem, velho. Eu ia pegar tudo porque esse era seu segundo gancho, velho. Ou terceiro, eu não lembro. Só que daí eu peguei o outro por causa do redom, velho. Naquela hora do armário. Eu ia pegar tudo por causa do rato. Ha, né? Eu acho, velho. A arte da velho. Um segundo gancho. 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 But since I killed you so, I came to this strange world Hoping I could learn a bit about how to give and save